Com apenas uma batata e dois ovos, eu fiz um jantar delicioso aqui em casa e todo mundo gostou. Eu cozinhei essa batata até ela ficar macia, mas não pode ficar macia demais, tá? Você tem que conseguir ralar ela assim no ralo grosso. Agora você vai acrescentar na batata dois ovos inteiros, uma colherzinha de queijo parmesão ralado, orégano e sal é a gosto. Mistura tudo isso muito bem. Essa é a base do nosso jantar. Agora em uma frigideira você coloca um pouquinho de azeite e espalha bem pra não grudar. Aí você coloca a nossa mistura de batata com ovos. E no fogo baixo você vai deixar ele cozinhar tampadinho assim por três minutinhos. Ou até você ver que ele já tá assim ó, bem cozidinho. E agora o truque pra virar é ajudar com uma faquinha. Você levanta e já consegue colocar a espátula e fica muito mais fácil de virar. Gente, olha que cor linda que já ficou a base do nosso jantar. E agora é só usar a criatividade. Aqui eu coloquei um pouquinho de molho de tomate. Vou cobrir tudo com bastante presunto. E agora eu também vou colocar bastante mussarela. Mas você pode utilizar aqui em cima a cobertura que você mais gostar. Também coloquei azeitona e orégano. Tampei e deixei no fogo baixinho até o queijo derreter. Gente, olha que delícia, que gostosura. O sabor ficou maravilhoso. Você gostou? Deixa um coração e me segue. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.